Vemora, 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 aperta, aperta, vamos embora que aqui o chão não pode empolgar 4 no 7 o clã do militão, 4 no 7 o clã do militão, autorizou, autorizou, autorizou Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, aí Vem o clã do militão, não pega o que tá dentro, eu sou tanto, eu preciso enxugar bem Eu preciso enxugar bem, vem, vem, é pra fazer nada, segura garoto Pegar as artigianas, a garota tá de pé, aqui no cadê silenciou, ele falou que vai sacar a capa louca Ele falou que vai sacar a capa louca, é no barro, tá aí, vem até o que mais, segura Sim, é do militão, é do militão, é do militão, é do militão, vou partir na contra, não, Pedro Partiu, me dá pra cá, ó, vai correr, ó, vai vir embora, 60, 80, 90, ó, vai vir Vai, vai roubando, vai ganhando espaço, vai roubando, vai partindo, vai roubando Seu graça, não foi mal De bom, vai bater, vai bater a capa louca, vai bater a capa louca Aí, vem, na tacarão, nossa, tudo passa, só posso aguardar, vou fazer valor Segura Aleluia Aleluia Precisa existiu, precisa existiu, pelo militão, já pensou a capa da paraíba, vou achar a garota Vem na ponta do protetor, passou a volta, vem contra ela, vem contra ela, vem contra o militão, vem contra o militão Segura garoto, doooool É a bet VIP, é a capa louca, na tacarão, o parque tá em silêncio, só escuta a verdura do tron Autorizou, 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 autorizou pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, aí Vem na tacarão, olha o cavalo da roca aí, é pra fazer valor É a bet VIP, é a bet VIP, é a bet favorita da velora, é no militão, na ponta do protetor, sou a brincheira É o pé no militão, 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 segura garoto Olha o boi Olha o boi Aí, olha o cavalo, tá aí, é a bet VIP, é a bet VIP, é a nossa queróis, é a bet VIP, é a nossa queróis Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, aí E vem o capa louca, na tua caralho, na ponta do protetor, passa a volta, saca e manda, saca e manda, segura garoto Olha o boi Aí, olha o pé no militão, agora é, ele tem que fazer valeu, ele tem que fazer valeu E se você não quiser, uma torta idosa, é o grande campeão A galera, Natan Queiroz já é o grande campeão Mas se ele vem aí pra colocar o último boi Será que ele vai abrir com uma capa louca, velho? É galera, o gol fez zero, mas o Natan foi o grande campeão, tá? Fala galerinha, finalizando mais um X1 por aqui, tá? Galera, o Natan Queiroz foi o grande campeão no card com Pedro Militam Parabéns Natan, merecido demais, viu? E galera, espero que tenham gostado aí da cobertura, tá? Me esforcei, galera